Fala galera, eu sou o Chico, aqui fala o Litro, dessa vez pra ouvir com vocês, muito divertido de uma nova série pro canal de Dragon Block Super E gente, hoje estamos aqui pra fazer várias coisas muito legais e eu trouxe o meu amigo Flash, oi Flash Oi Litro, tudo bom com você rapaz? Ah Flash, quanto tempo, o que que esse cabelo feio você tá fazendo? Não fala isso, eu escolhi exatamente esse cabelo pra virar um samurai dentro do Dragon Block Eu tô percebendo, eu acho que você não foi no cabeleireiro, isso sim, porque seu cabelo tá grande Pior que é verdade, na verdade faz muito tempo que eu não tô a fim de cortar meu cabelo, porque eu quero fazer um estilo novo, sabe? Quero criar um estilo só meu Ah, entendi, entendi, e Flash, olha só, eu acho que você é Saiyajin por causa do seu rabo, né? É, exatamente, eu sou Saiyajin, Saiyajinzão Olha só, então, eu vou querer ser Saiyajin também, porque se o Flash pode ser Saiyajin, eu também posso Calma aí, eu vou colocar Não, 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 você quer me imitar nisso, você tem que virar um meio Saiyajin Se um dia eu imitar o Flash, nossa, eu sou bem podre mesmo, porque, nossa, olha só Ah, você vai ser o melhor Saiyajin disso aqui Dá pra me escolher se eu sou natural ou se eu tenho o que, espírito, warrior Eu vou colocar artes marciais mesmo, pronto Olha só, Flash, agora eu sou um Saiyajin Calma, deixa eu ver se eu consigo fazer aquele treco lá Na verdade, você não mudou quase nada, você só mudou seu cabelo, só Ah, então, mas é isso, ah, 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 o Flash, Flash, olha, olha pra trás Olha Ah, você ganhou o rabinho também, ah, tá Ah, você achou que só você tinha rabinho, né, ah, rapaz Ah, é claro, eu pensei que eu só fosse o especial, entendeu? Não, não, você não é especial, oh, Flash, que pena que, que, aquele baú não dropou comida, hein, nossa, que pena O que é, que é essa maçã aí? Oh, que maçã? Bora, me dá, vai Não, Flash, você tá doido Você tem que compartilhar, eu tô com fome Eu também tô com fome, né, por causa disso que eu tô aclamando Vamos pra cá, Flash Meu Deus, não, o Nitro é aquele típico gordinho, aquele seu amigo gordinho que rouba toda a sua comida e não quer dar nada pra ninguém Oh, oh, não era a sua, não tava, ali, ó, tinha a dona, o Nino, não era de ninguém Oh, Flash, olha só, antes de começar, a gente tem que tentar pegar madeira, né, só que o duro aqui, a gente não é seu do bioma do Dragon Block, né, é melhor a gente descer lá pra baixo É, eu não sei se Sayajin toma dano, toma dano Não, não, Nitro, óbvio que não Mas então, Nitro, acho que a gente já teve muita sorte de já nascer nesse bioma, porque isso é louco, esse bioma é meio difícil de achar, hein, tô falando a verdade Verdade, hein, porque aqui é onde fazemos todas as missões, inclusive, esse aqui é o nosso objetivo, é tentar fazer todas as missões e ser um dos Sayajins mais fortes O Flash eu sei que não vai conseguir, porque o Flash, né, é o Flash, né Não, não, não fala isso, não fala isso, eu posso te surpreender até o final, hein Enquanto eu tiver com, assim, o Super Sayajin God, assim, o Flash vai tá com o Kaiokei Vamos ver, Nitro, eu quero ver, a gente vai fazer um desafio ainda Eu tô dizendo isso, quando chegar no último episódio, a gente vai fazer uma super batalha, vamos ver quem vai ser mais forte Oh, Flash, eu acho que eu vou ser mais forte Inclusive, peraí, é... Ah, eu queria ver se eu tinha algum TP, vai que eu já tinha ganhado algum TP nesse começo já, eu ia ficar muito feliz Ah, tá sério, você acha que aqui é o quê? É prêmio? Você ganha já TP no começo? Oh, apesar que podia ter um negócio, tipo, uma raspadinha, você ganhava Oh, foi muito tempo que eu não faço uma série nova e eu acabei de ganhar conquista aqui de negócio aqui, ó Peraí, vou fazer madeira? É, faz muito tempo mesmo, eu tava pensando que você tinha virado já um mestre Pokémon nato da sua vida Oh, eu tenho uma picareta de pedra já, Flash, calma aí, eu vou quebrar pra você Nossa, vai quebrando aí, vai pegando algumas aí, enquanto isso eu vou fazer minha picareta de pedra Tá, tá, tudo bem, faz a sua picareta de pedra, porque essa picareta de pedra aqui é da moda, calma aí Ai, caraca, eu quase caí num lugar aqui Meu Deus do céu Ah, Nitro, repete o que você disse, por favor Caraca, por quê? Não, não, você tinha falado que essa picareta é do quê? É da moda, por quê? Por que você tá falando do meu bordão? Da moda do meu canal, tá? Oh, gente, o Nitro é impostor, impostor da moda A moda é o seu bordão, Flash, tá doido? É sim, você não sabe, todos os inscritos do meu canal são da moda Ah, o meu também é da moda, Oxi, todo mundo aqui é da moda, moda Oxi, a moda aqui foi nós que vim, tô aqui, o grupo da moda Ai, eu caí aqui, Flash, me derrubou Foi mal, fazia querer, tava passando no meio Ah, não é por causa de ter que derrubar eu? Ou do que a gente não achou nenhum minério por aí, né? E eu queria também, sabe achar uma coisa, Flash? Eu queria achar aquela casa do Karim, tá ligado? Aquele lugar alto, assim Que é muito difícil Faço a mínima ideia, Nitro É verdade, eu quase esqueci, ó Que o Flash era noob pra caramba no Dragon Block Ai! Caramba, não faz isso Você fica passando no meio, eu tô tentando quebrar as coisas É, mas não é por causa de ter que ficar batendo em mim? Ô, o Flash Eu tô percebendo uma coisa, tá ficando de noite já E vai vir mob Mas sabe que isso é bom? Porque a gente é Super Saiyajin, tá ligado? Não, Super Saiyajin não A gente é Saiyajin A gente é forte, então E aí Eu acho, né, que a gente Ganha bastante TP de matar os monstros Ô, o Flash Você tá percebendo que tá meio diferente? Aqui tem alguns... Ô, Flash, tem um... Opa, desculpa aí, você passou a minha frente, Flash Tem um leão aqui Não, mano, é um tigre, né? E aqui tem uma capivara E aí capivara Esse aqui é um javali Ah, é javali Ô, desculpa, é que eu não sou o rei dos animais Tem que trazer o Loki aqui pra ele diferenciar É, exatamente Nossa, mas tá muito diferente esse mundo de Dragon Block O que é isso? Mas sabe aí, no Dragon Block tem esses animais aqui, sabia? Mas, tipo, é de um mod Mas, olha só Eu já vi no Dragon Ball, assim Tigre, eu já vi um monte de coisa Quando o Goku era criança Na floresta tinha muitos desses bichos, sabia? Eu lembro até hoje Nossa, pior que eu lembro Eu juro pra tu Foi, acho que a única parte que eu assisti realmente de Dragon Block que eu me lembre É essa parte do começo dele Mas essas panteiras aqui é bonzinha Olha só, vou dar a carinha Opa, você é muito bom, você sabia? Ô, tá doido? Imagina Ô, a Flash é do seu lado Tem um creep Ai Você é louco? Eu tô matando com um hit Eu tô super forte Não, você tem uma espada Ô, Flash O quê? Eu encontrei um narigudo ali O que que é aquilo? Ai, a bruxa Ai A bruxa, Nito Que isso? Ela me... Ela me tá com poção Ela me tá com veneno Por que que... Nossa, que... Que maldade Ô, mas... Como é que será que o veneno funciona no Sayajin? Eu não tô recebendo muito dano Calma, mas deixa eu... Eu tenho um pouco Vou falar a verdade É, eu acho que... É porque eu sou muito forte, né? O Flash deve tá recebendo dano Deve tá mentindo, né? Pra mim Certeio Ô, Nito Eu tenho uma espada Você não tem uma espada Então eu sou mais forte que você Ô, Flash Será que ele já ganhou o TP? Já? Eu faço a mínima ideia A gente tem que olhar, né? Calma Deixa eu dar uma olhada Eu ganhei... Eu ganhei um de TP Você ganhou... Ah, e eu que não ganhei nada? Ah, tá vendo? Tem um de TP Você não tem Tô ficando triste Ô, mas eu tô precisando de comida, Flash Eu acho melhor a gente dar uma caçada aqui Será que ele é fã de dropa comida? Nossa... Ô, Nitro Eu acho melhor você não mexer com os elefantes, Nitro Isso pode dar errado Ô, Flash Eu falo a língua dos elefantes Você não sabe, não? Não, eu sei que você fala a língua dos porcos Caramba Olha quanto creeper Tem uns 40 creeper Eu vou falar com o língua do elefante Que, ó Você não é a comida Como é que é o barulho do elefante? Não, como é que você quer falar elefantez Sem saber falar elefantez? Não, a gente improvisa na hora, né? Calma, mentira Ah, eu tô vendo que ele não dropou nada Tá vendo? Ele, ó Tem uma cobra aqui Nitro, isso foi a pior imitação de elefante possível, né? Flash Eu consegui o ovo aqui Eu consegui o ovo Vamos pra lá, vamos pra lá Consegui o ovo aqui De cobra Será que dá pra fazer um melete com isso aqui? Calma, deixa eu dar uma olhada aqui Óbvio que não dá pra fazer isso Pior que dá Tá de brincar? Sério que dá? Pior que dá mesmo Eu vou colocar aqui e fazer um melete pra mim Ó, Flash Ó, tem dois aqui Então eu vou fazer assim, ó Vai ficar um pra mim e um pra mim, pode ser? Não, um pra mim e um pra mim nada Um pra mim e pra você É, então tá muito Fica com isso aí Flash, eu não acredito Eu nunca esperava isso Eu tava brincando Mas tá mesmo Calma, deixa eu ver se Se cura bastante É, é dois, né? Mas tá bom Roubei, roubei Foi tarde demais, Flash Não, bora me dando Bora me dando Calma pra você Nossa, você roubou Minha fornalha, Flash Calma, deixa eu ver se eu ganho algum de TP Eu ganhei um de TP E eu não posso aumentar nada Nossa, sabe o que eu ganhei? O que você ganhou? Quatro de TP Como que você tem tanto TP e eu não tenho? É porque eu tô matando os Creepers Tô sendo esperto Calma, calma então Pera aí, eu vou fazer Vou fazer uma espada pra mim Que eu tô percebendo que essa é a sua espada E tá fazendo diferente Ai, tô levando dor de alguma coisa Nossa O Flash nem pra me proteger, né? Ele tá ali, do meu lado assim Ele tá ali, ó Ah, foi mal Tava vendo o que eu ia fazer com esse TP É muitão É muitão O Flash, ele olhou o zumbi e falou assim É, o zumbi é muito legal Eu gostei dele, eu gosto Não, tu tava vendo o que eu vou fazer com o TP O que eu faço com o quatro de TP, Nito? Me ajuda Então, eu acho que você dá pra aumentar já alguma coisa Não dá? Ou é cinco de TP que aumenta? É cinco de TP que dá pra colocar a sua performance Level 1 Ah, que triste Você quer virar os possadinhos já agora? Mas não tem nem perigo pra nós enfrentar os possadinhos? Ah, tem sim Olha os perigos aqui, ó Olha esses leões aqui É verdade A gente tem que domar eles Pior, hein? Tem que o pior aqui tem como domar A gente só tem que ver como só Que eu não tô lembrando agora Mas eu lembro que eu já domei já em alguma coisa Matar aqui, ó Pra ganhar esse TP aqui, ó Eu tenho três agora Ô, Creeper pra gente dar mais TP, né? Eu faço a mínima ideia Eu acho que não Eu matei um agora aqui Já deu dropo Eu já tô com... Ganhei dois, né? Nossa Eu tô no meio aqui Meu Deus do céu Ô, a gente podia tentar encontrar alguma construção pra gente ganhar É... Ver quanto custa as coisas pra gente comprar, né? Porque... Tá ligado, né? Que TP já é difícil de conseguir, tá ligado? Isso a gente vai ter que conseguir meio que em off, né? Porque ficar todo dia fazendo isso aqui, ó Caçando monstro pra ganhar TP É chato pra caramba Ó, inclusive... Ai, caramba, o que que é isso aqui? Tem um lobisomem Meu Deus do céu, John Um lobisomem aqui Acho que não era um lobisomem ainda não Devia ser um lobo só Ah, tu também, então Ô, eu pior que eu... Oi Você tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é um robô Robô? É, velho, tem um robô e tem um bicho verde ali Pera aí, pera aí Ô, eu ganhei em seis aqui Eu vou aumentar a minha força Vou ficar mais forte Ué, eu não consigo... Beleza Eu não consigo aumentar a minha força? Eu não sei porque eu não consigo aumentar a minha força Ah, eu não sei Se o pessoal souber porque eu não tô conseguindo aumentar a minha força Eu tenho seis Eu não sei quanto que precisa, então Sei lá, se o pessoal souber Ô, eu vou tentar enfrentar Você matou o robô Matei o robô, mas olha esse ogro Rapaz É meu, ganhei o TP Você roubou meu TP? Roubei Olha, não tô... Nossa, agora você roubou meu TP Não gostei Flash, eu tô ficando bolado Eu tô ficando bolado Você pode parar de roubar E você? Roubou... Ai, ai, uma cobra Ô, Flash Dá esse ovo pra mim Eu tô com fome Eu não vou dar nada Eu vou dar nada Você roubou meu omelete Não, você me deu Eu dei, você tá doido? Ô, tá vendo? Eu sou legal com você, Flash Ah, vamos lá Dá pra... Ah, tá bom Depois eu arrumo um omelete pra você Relaxa Faz o seguinte, olha só Coloca aquela flor lá no chão, Flash Eu queria cozinhar alguma coisa Cadê você? Cadê? Tô aqui em cima da montanha Vem cá Nossa, o Flash Ele é especialista em sumir Eu tô atrás de você, meu filho Tá louco? Ah, tá aqui Ah, tá Eu tava indo pro outro lado, Flash Oh, tem... Flash, tem o seu primo aqui, Flash O que aí? Tem o Gambá aqui Que ele é fedido que nem você Meu Deus do céu Como é que a pessoa chama Um guaxini de gambá, velho? Ai, é mesmo! Eu errei! Eu errei! Ah, mas guaxini deve ser fedido também Gui, nem o Flash Não, é nem um pouco fedido Eu sei se você sabe Mas guaxini é um dos animais mais bonitos Do reino animal Então muito obrigado, Nitro Valeu Não, não, não Não, não, não Falei errado? Falei errado? Nada a ver? Não, suas palavras já foram concretizadas Eu não sei Eu tenho que procurar um animal que parece com o Flash Mas eu não tô encontrando Tem que ser um animal assim Que ele é palito, tá ligado? Aí parece um Flash Não, ok Você pode falar desse pintinho aqui Mó bonitinho ele Não, Flash Não Ó, se quiser fazer uma outra fornalha, Flash Pra você cozinhar o seu ovo aí Que você fez aí Opa Não, obrigado Você roubou a minha carne? Não, fica com ovo, Nitro Troca por troca Ah, então tá bom Então pode ficar aí Eu sei que a carne dá mais Só que é bom comer coisas variadas, entendeu? Eu gosto de falar assim, ó Meu prato tem que ser colorido Que nem a minha mãe fala É, exatamente, não É porque assim O Nitro, ele come qualquer coisa Tipo, que seja estranho Que seja mais estranho ele tá comendo Você pode dar assim um pedaço de carro pra mim? Assim, ó Eu vou lá Não, não, não Tem uma casa aqui? Ah, não Essa casa é uma medida Deixa quieto, Flash Sai, sai embora, Flash Sai embora Tá bom, vou sair daqui Ela é muito perigosa pra essa casa Essa casa não dá, não Ô, Flash, olha só Eu vou falar uma coisa aqui Que agora a nossa missão é fazer o seguinte A gente tem que tentar ir encontrar o Babidi Não, o Babidi não, pera O Karim Pra gente É o Karim Pra gente pegar a nuvem voadora E assim a gente vai ser um cara que voa, né? Pelo menos isso E ele vai dar a semente dos deuses Pra gente tentar enfrentar o nosso inimigo Mas, pessoal, olha só Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo, dá um like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí